O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Pome cu, pome cu, pome cu, pome cu Índio come chota Come cu, come cu, come cu Índio come chota, índio come cu Eu boto no cu, briga-se eu na boca Eu boto no cu, briga-se eu na boca Eu boto pro briga-se eu no cu Tenta, 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 faz amiga Tenta, 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 tenta O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, piruça no cu O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca, eu boto no cu, piruça na boca, piruça no cu Pome cu, pome cu, pome cu, índio come chota Pome cu, pome cu, pome cu, índio come chota E me fome é vô Boto no cu Briça na boca Boto na boca Boto no cu Tenta com as amigas Tenta com as amigas Ô carралho Pedra usar papel Tirei né pai Venta aí